Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers! É galera, acabou de liberar a lista do The Game Awards, né? Dos indicados, a gente já pode votar nela E eu estou brigando aqui pra pôr meu óculos debaixo do fone tudo torto Galera, então eu vou fazer como eu costumo fazer aqui no canal, né? Vou fazer a minha votação, conto com a de vocês aí, os comentários de vocês aí Eu vou entrar aqui no Vote Now, pelo que eu já vi, galera, eu não votei, tá? Mas já começa no Game of the Year, então eu vou deixar ele por último, obviamente, né? Vamos lá, Vote Now, votar agora Ok, se eu começar a Start Voting, eu dou uma olhada, vai começar já no... No Game of the Year, isso começa no último, né? Que pra mim seria, ó, o mais importante, mas vamos ver todas ali, eu vou começar lá de baixo Bom, essa eu já vou pular porque eu não gosto de esportes, quem conhece o canal sabe, né? Vamos lá Melhor evento de esportes, pra mim diferente, não vou votar em nenhum porque eu não gosto de esportes, sinceramente, nada contra Vamos pro próximo, galera! Quero que vocês comentem aí, os indicados de vocês, né? Melhor coach, né? Melhor técnico, também, indiferente, não sei, não conheço ninguém Melhor isso, bluh, também não conheço Ah, bluh também Ah, devia ter começado depois disso aqui, né? Caraca, esse Japinha tá sempre, né? Melhor jogo de esportes, bluh, indiferente Criador de conteúdo do ano, cara, não conheço nenhum desses aqui, velho Puta merda Nossa senhora, tinha que ter os dos BR aqui, né? Dos BR eu vou ter alguns aqui Ahn... O jogo que você tá... Most anticipated games, seria o jogo que você tá mais esperando? Cara, Final Fantasy VII Rebirth, com certeza Ahn... Os dois também poderia ser, mas, cara Tem Final Fantasy, ferrou, né? Tem que ser Final Fantasy Ahn... Melhor adaptação, galera Nossa, o filme do Gran Turismo eu achei muito ruim Eu tô assistindo a série da HBO só agora The Last of Us tá muito boa To Stead Metal eu ainda não vi Nossa, a do Mario tá maravilhosa também E Castelvan e Nocturne eu não vi, cara Mas o filme aqui não tá muito bom O Gran Turismo nunca quer voltar Fui chato, monótono, não gostei, sabe? Muito viajado Ahn... Mas se fosse um filme do Forza, você ia gostar Se fosse na minha pegada, eu ia odiar do mesmo jeito, cara Eu ia achar bobo do mesmo jeito Cara, The Last of Us... Puta, e Super Mario? Eu vou no Super Mario pela... Por gostar demais, tá ligado? Nossa, Super Mario das antigas aí Essa adaptação ficou fantástica The Last of Us também mereceria Mas acho que o Mario vai ganhar também Vamos lá Próximo Melhor multiplayer Baldur's Gate III, Diablo IV Puta, Party Animals é muito bom, cara Street 6 eu não joguei Super Mario Wonder eu tô jogando no emulador É legal, mas não joguei no multiplayer, né? Hum... Cara, Baldur's Gate também não joguei Eu ia votar pelo que eu gosto Que seria o Diablo, tá ligado? Sempre adorei o... Coisa ali, o justo seria... O Party Animals é legalzinho Apesar que eu joguei com um monte de... De... De aleatórios, né? Street 6 eu não joguei Não gosto de jogar online Super Mario Bros também Eu vi... O Bros Wonder eu vi que dá pra jogar multiplayer local ali Mas... Local online, né? Mas eu vi que não... Eu não compro no emulador Eu não consigo E o Baldur's Gate ainda não saiu pro Xbox Series S Melhor jogo de esporte e corrida, cara Temos o FIFA 14, né? O EA Sports FC 14 Fórmula 1 23 Hot Wheels Inclusive vai tá saindo vídeo hoje, galera Putz, achei muito... Parecido com o primeiro The Crew Motor Fast me decepcionou Conforme você avança Forza, cara Capaz ainda perder pro FIFA, velho Nossa, mas Forza é fácil de ganhar aqui, né? E olha que o Forza não é tão bom, hein, cara? Se tivesse outro de peso ali O Gran Turismo não entrou, né? Será que entrou no passado? Eu não lembro O que que é? Isso aqui é melhor simulação e estratégia Advanced War 1 mais 2 Reboot Camp Isso aqui eu acho que só saiu pro Switch, né? Pra eu joguei... Cara, Cities Skylines 2 eu joguei um pouco Tá fantástico Company of Heroes é muito foda também Eu não cheguei a jogar, mas eu amo essa franquia Fire Emblem Engage Também não joguei É do suitão E esse também é do suitão, né? Pikmin 4, mas eu não gosto muito de Pikmin Cara Por gostar que falasse que eu testei Eu vou no Cities, cara Não sei que não vai ganhar Vai ganhar um do Nintendo, óbvio, né? Sempre ganha Melhor jogo pra família Disney Illusion Island Party Animals Pikmin Sonic Super Star Super Mario Wonder Obviamente vai ganhar mesmo O Sonic Super Star eu joguei... Cara, mais ou menos Ele não é tão fantástico, não Tanto que eu não fiz o vídeo ainda Melhor jogo de luta God of Rock Nossa, o Senhor do... Deus do Rock É só não ver esse jogo ainda, não É brasileiro? Modos Studios Brasil? Ô louco Mortal 1 Nickelodeon Star Brawl Pocket Bravery Puta, eu joguei Pocket Bravery É muito legal Pra você jogar Trazer vídeo no canal, cara E Street 6 Cara, dos que eu joguei É Pocket Bravery Que eu gostei muito Mas eu sei que o Mortal vai ganhar Ali houve um Street Mas eu acho que o Mortal ganha Agora começa os cachorros latindo Que é só começar a gravar Brincadeira Pior que eu não sei ativar Aquele negócio da placa de vídeo Aquela coisa, o som Acho que é só com o software da AMD Melhor é RPG, galera Final Fantasy 16 Não joguei Baldur's Gate Não joguei ainda Lies of P Joguei bem pouco Sea of Stars Eu dei uma jogada Tá legal Starfield Também não joguei Mas parece que tá muito bom, cara Vou jogar ainda Hum... Que eu vou no Sea of Stars Qual que eu joguei, cara E vocês, galera Qual que vocês votariam, hein? Entre Lies of P Provavelmente vocês jogaram Starfield Baldur's Gate Esse aqui é exclusivo do Play, né? Por enquanto Acho que nem pro PC Vou ter que esperar Pra jogar Até comprar um Play Melhor jogo de ação Aventura, cara Putz Aqui só tem jogo bom, hein, velho Alan Wake 2 Tá fantástico Pelo menos Uma hora Duas horas Que eu joguei Marvel e Spider-Man 2 Não joguei Tava testando hoje O primeiro, né? Muito foda Nossa, tô impressionado Preciso fazer vídeo Resident Evil 4 Tá lindo Remake Também joguei Um certo tempinho Star Wars Jedi Survival Tô louco pra jogar Mas eu tô esperando Saindo no EA Play Vou ser sincero com vocês Legend of Souls Tears of Kingdom Ainda não joguei Tá no meu emulador disponível Mas eu não joguei Cara, a Loic 2 aqui Porque tá divino, velho Próximo! É o melhor jogo de ação, galera Armored Core 6 Não joguei Dead Island 2 Ainda não testei Tô com ele aqui Ghost Runner 2 Não gostei Hi-Fi Rush Pode ser bem legal E Remnant 2 Cara, são... Não joguei sério nenhum deles Então eu vou Pelo chutômetro Acho que é o Remnant 2 Pelo que eu vi Tá legal, cara Tô dando votos assim Nem vou estar votando, né? Apesar que eu não vou Me prejudicar muito Na escolha Melhor VR AR Cara, não sei nenhum Porque eu não joguei nenhum Tem o VR Tem o Gran Turismo 7 O Horizon Ai, eu sei sono O Manage Resident Evil Village VR Deve ficar muito louco Aí o Synapse Não sei, cara Não vou nem votar Pra não atrapalhar a votação Melhor jogo mobile Final Fantasy VII Ever Crisis Hello Kitty Meu Deus Onkai Star Rail Monster Hunter Now E Terra New Cara, vou pular também Porque eu não joguei nenhum Não sei se vocês jogaram É que hora vocês votariam Best Debut in Game Jogo que lançado, né? Que estreou Tem o Cocoon Não joguei Tá no Game Pass, né? Dredge Pizza Tower Vemba Vemfinder Caraca, o Giussanti não entrou É bom Vou pular Porque eu não joguei nenhum desses, cara Melhor jogo independente, cara Cocoon The Andrade Sea of Stars Cara, muito bom RPGs Alguns dizem que não é, né? RPGs Mas tudo bem Melhor Esporte da comunidade Eu nunca entendi mesmo Aqui Transparência Resspon Ipad Tá, aqui Deu mais um retorno, né? Cara Eu acho que foi o Cyberpunk, né? Que os caras conseguiu sair do Um lixo ao luxo, né? Esse aqui Final Fantasy XIV não jogo Destiny não jogo mais Baldur's Gate eu não joguei No Man's Sky E ainda não joguei Cyberpunk Que eu gosto pra caramba Não sei se vai ganhar Best I'm Going Os jogadores passaram mais tempo, né? Genshin Impact Fortnite Final Fantasy XIV Apex Land Putz, não Não vou votar Porque eu não sei de nenhum, cara Jogos que impactaram Space for the Unbound Shanks of Sinner Goodbye Volcano High Tia Terra New e Vemba Cara, não joguei nenhum Pulando também Nossa, a maioria eu vou pular, né? Que inovou na acessibilidade, cara Putz, eu também não vou votar Porque eu não te luso da acessibilidade, né? Nós estamos via Blue 4 Forza Motorsport 8, né? Ou só Forza Motorsport Hi-Fi Rush Miranha 2 Mortal 1 E Street 6 Eu não entendi essa capa de Street 6 ainda, cara Tinha muita busca, né? É um personagem novo? Pelo menos eu não reconheci ele Ah, melhor performance, né? De... Putz, o Hydra's Well É, acho que se eu não me engano, né? Ele que faz... Não, não, ele não faz o... Blue 4 Cara, esse cara é muito bom Nossa, ele dá o rosto dele pro personagem também, né? A Mary Lee Byrne faz a voz da policial lá Tá legal também Os outros eu não joguei e não sei falar Mas, cara, no Cyberpunk eu não vi Putz, eu vou nesse Cameron Monaghan Que o cara é foda, velho Mas, provavelmente, eu iria no Cyberpunk E se eu vou jogar em PT-BR, né? Eu já tô com Phantom Liberty na mão Mas tá no... Tá no meu Black Log também Bora lá Melhor design de áudio Putz, finalmente o Dead Space entrou, hein? Alan Wake 2 Cara, ele é bem envolvente Dead Space Hi-Fi Rush Ainda não joguei, tô louco pra jogar Miranha 2 Resident 4 Cara, eu acho que o melhor desenvolvimento aqui Dos que eu joguei é o Dead Space, cara Você ouve até o coração do cara aqui no... No surround aqui no... No home theater Vai ficar muito bom Muito assustador, cara Hum... Best Korean Music Melhor trilha sonora? Nossa, eu tô com quebrante, velho Alan Wake 2 Baldur's Gate Final Fantasy E o Hi-Fi Rush E o The Legend of Zelda Cara, eu não vou voltar nessa Porque eu também não joguei todos Acho sacanagem, né? Queimar um voto aqui Melhor direção de arte, cara Lois of Pete tá muito bonito Mario vai ganhar com certeza Ou Zelda, né? Hi-Fi Rush tá da hora Pelo que eu mostrei Mas eu vou de Alan Wake Que é o que eu vi Tá lindo, lindo A ambientação Tudo, né? Melhor narrativa Aqui era interessante Ter jogado até o final, né? Putz, cara Fandom Liberty Eu não posso voltar Porque eu não joguei Não sei se tá tão bom assim Não vou pelo hype Eu vou no Alan Wake Que tá foda Até onde eu tô Hum... Best Game Direction Tá, melhor direção Putz, cara Essas aqui Acho que o público Não deveria votar, né? Porque é difícil Você jogar, cara Esse aqui no Alan Wake De novo Não ganha mesmo Cara, quando tem jogo Da Nintendo Esquece que outro jogo Vai ganhar Dificilmente vai ganhar Se ganhar Vai o Blue's Gate E já chegamos No jogo do ano Na décima sé... Ah, tá Porque eu votei Só em 17, né? E, enfim O jogo do ano, galera O Alan Wake 2 Baldur's Gate Miranha 2 Resident 4 Mario E o Zelda Cara O... Nossa Eu tô impressionado Agora Provavelmente vai ficar Com a Nintendo Só se o Baldur's Gate Surpreender Eu tô impressionado Que não tem O... O... O Starfield Cara do céu Não colocaram Starfield Entre os Jogos do ano Cara Caraca, velho Bom, a gente sabe Que o... Sabe que o... O da Nintendo Leva, né? Se o Baldur's Gate Não levar Às vezes pode surpreender Ele é um azarão Aqui, cara Miranha 2 Talvez Resident Evil 4 Só entrou pra entrar Porque não ganha Né, cara? Um remake Não vai ganhar Mas, cara Pode ser o... Pode ser o... Pode ser o Mario Zelda Ou o Baldur's Gate Fica entre os três Na minha opinião, galera Mas eu quero saber A opinião de vocês, pessoal Comenta aí Qual categoria Vocês votariam O que vocês querem Que ganhem Tem algum voto Que vocês divergem De jogo que vocês gostaram Que vocês tiveram contato Quem tem o Play 5 Jogou mais jogos Quem tem o Play 5 E o Switch Com certeza jogou todos Mas é isso aí Então, meus amigos Quero contar com a volta De vocês aí Nos comentários Então deixa eu ir lá Que tem mais vídeos Pra gravar Que tem muito jogo Pra trazer Eu tô me enrolando Todo aqui, cara Nossa Fui... Fui inundado No bom sentido Com jogos aqui Pra trazer pra vocês Então vamos que vamos, galera Obrigado a todo mundo Que assistiu aí Os vídeos Os índios Que eu postei Cara, bem legal isso Não sabia Que dar um feedback Tão bom Tô gostando Isso aí A galera tá chegando junto Então é isso aí, pessoal Muito obrigado E se não for inscrito No canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada No sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo E o canal, beleza? Grande abraço A todos Old Gamers E a todos Legenda Adriana Zanotto